Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do Mer Rodrigues na área, beleza rapaziada? Dando um rolezinho de café, tem uma irmã aqui na garupa, dá um pulo ali em Lorena, é o seguinte mano, eu vim pela Dutra aí agora eu vou entrar por aqui, que eu vou... Por dentro, pela estrada velha, quero mandar um salve a todos os inscritos do canal, os novos inscritos e sejam bem-vindos, se estiver assistindo o vídeo e não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, ativa o sininho aí, Pra ativar as notificações aí na hora que receber os vídeos, beleza rapaziada? Quero mandar um salve pra Carla Santos, nova parceira do canal, galera aí se inscrever no canal, Carla Santos, se inscreve lá, deixa aquele like, deixa um comentário lá também, divulga o canal, beleza? Quero mandar um salve também pro Aguirre, gente boa mano, vamos se inscrever no canal dele lá, GF300, se inscrever, deixar um like, comentário, divulgar também, mandar um salve lá pro Alex Dex, Parcerão lá, ele é lá de Minas Gerais, se inscrever no canal do parceiro também, deixar aquele like, deixar aquele comentário lá e vamos quebroso! Vamos embora, bora, bora lá pro UAMI, nossa mano, tá vendo a lombada apagada? Que que dá mano? E aí, dia 27, tô no horário bom, tem que chegar lá uma hora? Faz tempo que eu não passo por esse pedaço aqui, estrada velha, que ele é agora, tinha que aguentar a Lorena, Aqui é a século, segurança e escola, fazer curso de segurança aí ó, eu fiz o curso, mas eu fiz lá em... Vocês vão então bater, na SEGMASTER, SKELSEN, Aqui tem um hotelzão da hora aqui ó, Número gostoso mano, ó, bonita, Lorena, Direita aqui vai pra Dutra, Fizer a rotatória aqui, volta pra Guaratinguetá, bora pra Lorena, O dia tá bonito pra caramba, Saiu um solzinho, abriu o tempo, Mas não tá muito quente não, tá de boa, Não gosta daquele solzão do verão, Verãozão foi embora, Foi tarde esse verão, Por mim que não volte nunca mais, Vai, Construíram o carro pra caramba aqui já mano, A hora cara, Só vai crescer nos bairros né, Olha o bondão, Pássaro marrom, De marrom não tem nada né, Lorena, Interior do estado de São Paulo, Cidade vizinha Guaratinguetá, Próximo de Aparecida, Parcero meu naocede né cara, Tinha um xijatão, Se ele foi em casa não tava em casa, Aí pegou uma MT-09, Top mano, Cheguei a ver pelas fotos, Esse merece mano, Gente boa, Sidney, Parabéns Sidney, Pegou uma Maquinão top mano, MT-09 mano, Caiãozão, Com o Nereu, Eu já fiz o esquema do escape, Lá pra ele lá mano, Eu vi um vídeo, Tacou o canão direto, Lá que, Do atalão mano, Mas ficou top cara, Do vídeo já tá berrando, Imagina pessoalmente mano, Como é que não dá, É de 32, Chegar lá na hora boa, Vamos ver se vai demorar, Se não vai, Isso aí, Parabéns, Deu certo, Que hoje em dia a coisa mais rara, Que tem motorista, Dá certo mano, Motorista, Motociclista, Vai ó, Mais um, Parabéns, Outro, Parabéns mano, Gente que tá direto, Andando no trânsito, Aí mano, Falar você, Que você pega o dinheiro, Que entra, Ua, Vira, E não dá certo, Não tá escrito, A polícia, Top mano, Gasolina aqui tá, 3,98, 0,9, E é isso aí rapaziada, Forte abraço a todos aí, Não deixe de se inscrever no canal, Lá da minha parceira lá, Nova parceira do canal, E Carla Santos, E bora, Forte abraço a todos, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser, Fui,